Eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar da minha Bahia Eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar da minha Bahia Eu quero me cansar, eu quero sapatear Eu quero ver loucura e pode forrorear Dançando com o bote, coxinando com cangote Do bebo, tem de magote, de tanto copo fina Mas eu quero, eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar pra minha Bahia Mas eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar pra minha Bahia Eu quero ter, ter um mundão de paz Eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar pra minha Bahia Mas eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar pra minha Bahia Eu quero ter, ter um mundão de paz A bênção do Senhor, eu quero todo dia Eu quero ver Maria, eu quero ver muita grana Pra toda semana, poder fazer folia Eu quero, eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar pra minha Bahia Mas eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar pra minha Bahia Eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar pra minha Bahia Mas eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero um sorriso, eu quero alegria Mas eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar pra minha Bahia Mas eu quero um sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar pra minha mãe Eu quero sorriso, eu quero alegria Eu quero voltar Na margem do São Francisco nasceu a beleza A natureza ela consertou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Eu vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Eu vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisita era carroca e o apito do trem Achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Mas eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Na margem do São Francisco nasceu a beleza A natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha loucidade visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança Esquisita era carroca e o apito do trem Achava lindo quando a ponte levantava E o vapor passava no gostoso Vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Mas eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Música 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 Naquela noite tão linda Nós trocamos de olhar E nasceu logo a ilusão Eu já simpatizava com você Quando dançava Pensei logo em me beijar Vim no dedo compromisso Mas eu vim de só por isso Eu vou deixar de me amar Vim no dedo compromisso Mas eu vim de só por isso Eu vou deixar de te amar Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Eu quero ser seu amor O seu amor proibido Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Eu quero ser seu amor O seu amor proibido Quando o forró terminou Eu notei Você notou Que a paixão nos envolveu Tive vontade de sair Gritando por aí Que o amor em me nasceu A gente no meio da dança Esquecemos a aliança Pensei logo em me beijar Vim no dedo compromisso Mas eu vim de só por isso Eu vou deixar de te amar Vim no dedo compromisso Mas eu vim de só por isso Eu vou deixar de te amar Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Eu quero ser seu amor O seu amor proibido Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Eu quero ser seu amor O seu amor proibido Legenda Adriana Zanotto 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 Ninguém Legenda Adriana Zanotto 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 Eu convidei Legenda Adriana Zanotto 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 Toda festa de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto